20 de outubro, dia de São Pedro de Alcântara. Os santos nos ensinam que esta é a vocação comum para todos nós, a santidade. Sermos felizes aqui em Deus e para sempre, eternamente, na comunhão com a Santíssima Trindade. Pedro nasceu em Alcântara, na Espanha, no ano de 1499. Possuidor de muitos dons, qualidades naturais, intelectuais. Muito cedo ele entrou para a universidade, mas sempre perguntando para o Senhor o que ele queria para a sua vida. Nesse sentido, já esta busca dizia de Ares Franciscanos. Pedro, pessoa de oração, de penitência, de jejum, não se apoiava nas suas qualidades, buscava humildade. Isso quer dizer viver, caminhar na verdade. Pedro de Alcântara se viu chamado à vida religiosa. Há uma consagração total, seguindo a Cristo na radicalidade, através dos passos de São Francisco. Entrou para a ordem franciscana. Estavam todos a favor dele? Não, seu pai o queria formado em direito. Que as qualidades que ele possuía, servisse a sociedade de um outro modo, também é belo, é justo. Mas, o mais belo e justo é fazermos a vontade do Senhor. E a vocação dele era ser santo e religioso. Franciscano foi fiel. E exemplo de vida de pobreza, de castidade, de obediência. Dotado do dom do governo. E as responsabilidades foram chegando a ele, ele muito novo. Diz uma tradição que com apenas 20 anos de idade, ele chegou a ser superior de um convento. E passado um tempo, não muito, foi escolhido por Deus para ser o provincial. Buscava viver a palavra do Senhor, de vida sacramental. Uma coisa que nós percebemos que é comum na história dos santos. A centralidade em Jesus Eucarístico. Uma grande devoção à Virgem Maria. E a vivência da palavra de Deus. São Pedro de Alcântara. Autoridade superior. Autoridade superior. Mas, que colocava tudo a serviço dos irmãos. Um constante lava-pés. Amigo das viagens, era preciso caminhar muito para, nesta altura, visitar todas as casas franciscanas. Claro, da sua jurisprudência. E ele fez esse trabalho de reforma, de retorno às origens. De fidelidade ao carisma de São Francisco. E ajudou também outros carismas. É importante percebermos esta grande riqueza da igreja. Os vários carismas, eles se complementam. Se ajudam. Porque a igreja de Cristo é comunhão. E os santos bem entenderam e viveram assim. Ao ponto dele tornar-se o diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Influenciou também reis. Até o imperador do seu tempo. Para o bem. Se erraram, se não obedeceram. Os santos são sinais. Desta misericórdia. Desta verdade. Deste evangelho de salvação. Este evangelho que, antes de tudo, é uma pessoa. É Jesus. O santo dos santos. Que nos quer semelhantes a ele. E o santo de hoje provou que isto é possível aqui, no templo. Por isso, agora vive com Deus na eternidade. Com 63 anos, partiu para o céu. E intercede para que nós hoje testemunhemos que esta vocação é para todos. A santidade. São Pedro de Alcântara. Rogai por nós. E o santo de hoje testemunhemos que esta vocação é para todos.